Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu to beijei por você Ela terminou um relacionamento De tanto sofrer não quer mais namorar O que restou de sentimento Ela acabou de deletar Apaixonou no grave não quer saber de ninguém Pra quem o amor dançou Agora ela só quer balançar O bumbum dela balança, balança, balança Mais um coração